Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês aí qual a situação do meu cabelo na real, como que está o meu cabelo sem finalização, depois de um mês que eu fiz o meu retoque de raiz com a Progressiva Fashion Gold. Vou mostrar pra vocês ele molhado, ele seco, como que ele vai ficar. Aqui o meu cabelo está finalizado, mas aí no vídeo vocês vão ver ele sem finalização, ele secando natural. E eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você já tá curioso, ó, não esqueça não, já dê um like pra mim, já dê um like agora, já clica aí, ó, no dedinho, dá um like pra mim, se inscreva no canal e bora lá pra mais um vídeo. Gente, vamos lá, eu já lavei meu cabelo aqui e agora eu vou mostrar pra vocês na real como que está o meu cabelo. Depois de um mês aí que eu fiz o retoque com a Progressiva Fashion Gold, né, vou mostrar pra vocês na real como que está o meu cabelo. Eu já lavei, já tratei, inclusive eu tava aqui falando, falando, falando e pensei que tivesse gravado. Apliquei até o meu tônico da Golds Bell com vocês e não tava gravando, gente, simples assim, acho que é o cansaço da pessoa. É, mas eu apliquei o tônico, tá em toda a minha raiz, massagiei e tá aqui, gente, o meu cabelo, é, depois de um mês aí que eu fiz a Progressiva, o retoque de raiz com a Fashion Gold. Essa parte do meu cabelo, ela tá bem lisinha, bem esticadinha, mas a raiz, gente, ó, um mês e já tá bem crescida. Isso aqui eu não sei se é raiz crescida ou se o cabelo, ou se a Progressiva tá saindo, né, mas, ó, essa é a real situação da minha raiz, que já tá me incomodando. Ó, eu fiz o retoque da Progressiva depois de dois meses, né, eu fiz a Progressiva depois de dois meses, eu fiz o retoque de raiz e, gente, já tá me incomodando essa raiz aqui. Mas o meu cabelo, gente, ele tá crescendo muito, né, vocês tão vendo aí, ele tá crescendo super graças às cápsulas da Everká que eu tô tomando e o tônico de cenoura também, que tá me auxiliando bastante aí. É, no último vídeo eu postei pra vocês que eu tô usando o tônico de alho também antes de dormir, é, antes de lavar, né, eu aplico, durmo com ele e retiro no outro dia, faço meu tratamento e aplico o tônico de cenoura, que aí eu não preciso retirar, só retiro na próxima lavagem e ele deixa a minha raiz, assim, super hidratada. É, e assim, gente, eu acho que isso aqui é a raiz crescida, porque eu pego, sinto assim a textura, sabe, do meu cabelo bem crespinho, mas é isso, ó, é assim que está. O meu cabelo. Visivelmente que tá, a cabeça toda tá com esse tanto de cabelo crescido, então provavelmente é cabelo crescido, tanto é que tá até mais claro. Eu fiz a minha aplicação da NatuCore, mas já tá na hora de fazer de novo, porque essa raiz, gente, tá me incomodando. E é isso, ó. Esse lado do meu cabelo é mais difícil de alisar, não sei se vocês têm isso, gente. Tem um lado do cabelo que é mais crespo e o meu é esse aqui, gente. Terrível. Vou mostrar pra vocês como que tá. Aqui, ó. Raiz bem crespa. Gente, a Fashion Gold, igual a qualquer uma outra progressiva, você precisa ativar ela com o secador, né? Se você jogar o secador, o cabelo fica mais liso, fica mais alinhadinho. Mas, principalmente, gente, pra mim que tem a raiz crespinha, é legal bater o secador. Então, eu tô sempre aparecendo aqui com o cabelo finalizado ou eu durmo com a toca de... E eu tô muito em dúvida se daqui a dois meses eu vou fazer a fio terapia da Everká, que é essa aqui. Eu já utilizei a Reparei, que era aquele dois passos, né? Eram dois passos, a progressiva e o georredutor, inclusive eu ainda tenho aqui. E agora, a Everká lançou a fio terapia, que é um passo único. Então, não tem mais aqueles dois passos. Tudo tá dentro dessa embalagem aqui da Reparei, que eu vejo resultados, assim, gente, muito bom mesmo com ela. Cabelo espelhado, cabelo encorpado. Então, eu vou fazer o teste de mesh, aí eu consigo fazer um comparativo bem legal pra vocês. Das duas, né? Qual foi a melhor, como que agiu no meu cabelo, quanto tempo durou. E é isso. Eu vou esperar o cabelo secar um pouquinho mais e venho mostrar pra vocês aqui. O cabelo mais seco, pra ver como é que fica em relação ao volume. Porque aqui tá super lisinho, mas a raizinha todinha aqui, gente, super crescida. Graças a Deus, né, gente? Mas é isso. Gente, o cabelo aqui, ó, quase seco. Quase 5% seco, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Porque ele fica esticadinho, né? E agora eu vou colocar... Um... Então, vamos lá. Oi gente cabelo tá quase seco e a raiz aqui tá um pouquinho crespo e eu até que gostei dele assim sem finalizar Olha o volume que ficou e com as pontas cheias eu gostei dele assim e tá seco totalmente seco 1% seco 1,2,3 1,3 5,3 1,3 1,3 4,4 3,5 3,5 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto